Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente sempre está aqui para apresentar em dois horários esse programa que já se tornou realmente um canal entre o telespectador e o programa, e a TVE. Nós sempre aqui tratamos de responder as perguntas que vocês nos mandam. Quer dizer, responder, quem responde são os advogados, mas eu faço as perguntas aqui e procuro fazer sempre bem feitinhas para que vocês não reclamem. Bom, eu quero dar os endereços para vocês. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu tenho aqui comigo uma pessoa que já já vou dizer quem é. Os endereços que a gente tem para que vocês mandem as perguntas são o nosso e-mail, tranquilo, que está aí na tela, e o nosso WhatsApp, que também está na tela. Agora, se você quiser assistir o programa ao vivo, então você entra no clique da TVE, no site da TVE e clica lá em Consumidor em Pauta ao Vivo. TVE ao Vivo. E você fica assistindo o programa tranquilamente. Eu já falei que hoje nós vamos falar em Direito do Consumidor. E eu tenho um prazer muito grande, esse prazer se renova sempre, porque eu tenho aqui comigo o professor Cláudio Bonato. Tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho, tudo bem. Telespectadores, a nossa saudação. É sempre uma honra estar aqui, Machado Filho, principalmente tendo você como âncora. Ah, que bom. Professor é de uma gentileza a toda prova. Então, isso, vocês às vezes acham que o professor Bonato, ele tem um semblante sério, que o professor Bonato é um pouco bravo, mas não é não. O professor Bonato é essa pessoa maravilhosa, um coração de açúcar, como eu sempre digo. Está bem? Professor, vamos às perguntas. Eu tenho aqui várias perguntas, e eu vou até colocar os óculos para que essas perguntas sejam bem feitas para o senhor. A primeira pergunta é de um anônimo. Aí ele diz o seguinte, levei minha cachorrinha para fazer castração em um veterinário. Foi identificado que era uma infecção, e disseram que teriam que fazer uma cirurgia para resolver o problema e que aí aproveitariam para castrar. Pagamos um valor bem alto por isso. Algum tempo depois, a pobrezinha começou a sangrar e ficamos preocupados que tivesse algum problema. Levei novamente no veterinário e fui informado de que pode ser que ainda tenha ficado um pedacinho do ovário dela. Vai ter que passar por uma série de exames para verificar isso. Só que querem cobrar novamente por esse serviço. Acho que deveria ainda estar incluído no valor, já pago, pois o trabalho anterior não foi completo. E ele quer saber, esse ouvinte telespectador anônimo, se eles podem me cobrar mais, professor. Não pode. Esta é uma questão que aparece a todo momento e a jurisprudência, quem gosta de ler decisões dos juízes e dos tribunais, verifica. Aplica-se aqui o Código de Defesa do Consumidor, sem dúvida alguma, porque há um profissional de um lado, o veterinário, a clínica veterinária e o dono do cachorrinho, que é um não profissional. E aplica-se o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, que trata exatamente do serviço inadequado. E quando o serviço é inadequado ou impróprio, como é este caso, lá pelos incisos 1, 2 e 3 do artigo 20 mencionado, o consumidor tem três situações em que ele pode exigir. A primeira delas é a reexecução do serviço sem custo adicional, estou lendo, nem vou ler o código, está aqui. Sem custo adicional. Reexecução do serviço, o consumidor pode exigir. Mas o consumidor pode perder a confiança no prestador de serviço original. E aí ele pode pedir o seu dinheiro de volta, porque o serviço não foi bem feito, monetariamente atualizado. Ou, a terceira hipótese, que é o abatimento proporcional do preço, que raramente é utilizada, mas o código coloca, porque daqui a pouco aparece uma situação, ah, me dá um abatimento do preço que eu aceito. E o parágrafo primeiro do artigo 20 traz uma norma espetacular. Quando o consumidor perde a confiança no prestador de serviço, ele pode levar o seu, no caso a cachorrinha, numa outra clínica para solucionar o problema às custas da anterior, que não resolveu o problema. O código é muito bom, eu aconselho ao telespectador a leitura dele, porque é, sem sombra de dúvida, uma das melhores leis brasileiras de todos os tempos. Que bom, professor. Que bom que o professor, vocês já notaram, que o professor Bonato fala aqui, ele nem pegou, ele sabe todo o código de defesa do consumidor. Também, né? Tem experiência nesse assunto aí. A próxima pergunta é da Jaque, a Jaque mora em Alvorada. Precisando pagar dívidas, ela diz, me ofereceram um consignado no Auxílio Brasil. E ela quer saber, professor, que cuidados ela deve ter. Jaque, não só no consignado desse empréstimo aí, mas em todas as situações que nós vamos contratar, nós temos que saber com quem nós estamos contratando. Você vai contratar o consignado através da própria Caixa Econômica Federal, que é a que faz o pagamento desse valor? Bom, se for, dispenso a maiores comentários. Mas é que há os atravessadores, muitas e muitas vezes, financeiras criadas de ocasião. Então, o que nós, consumidores, temos que ter de cautela? No mínimo, nos informarmos com pessoas do nosso ciclo de relações. Ou, então, telefonar para o PROCON Municipal de Porto Alegre, ou para o Estadual do Rio Grande do Sul, perguntando se esta empresa, esta financeira, este banco, que está nos ofertando um empréstimo consignado, consignado, o que significa telespectador? Vai ser descontado daquilo que nós vamos receber do Auxílio Brasil. Então, a segurança para eles é muito grande. Então, nos informarmos, junto aos PROCONs, se esta empresa não está cadastrada no cadastro negativo de maus fornecedores. Porque, se está cadastrado, é porque já lesou ou lesaram outras pessoas. E aí, nós não vamos cair nessa esparraela. Faça isso, Jaque. Obrigado pela pergunta. Se ela é civilizada já, se o PROCON informar que a pessoa, que a empresa está no cadastro negativo, por favor, nem passe perto dela. Nem passe perto dela. É isso aí. Temos aqui a pergunta do Antônio, ele mora aqui na cidade mesmo, em Porto Alegre. Perdi a nota fiscal de um produto que comprei. Ela seria, conforme foi informado, a garantia desse produto. E o Antônio quer saber o que ele pode fazer, professor. Beleza de pergunta, Antônio, mas não é a nota fiscal que é a garantia. A nota fiscal, ela comprova que alguém comprou algo num determinado dia. Eu já falei neste programa, e não canso de frisar, que há dois tipos de garantia. Uma legal, que está no artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor, que está lá escrito, independe de termo escrito, ou seja, independe inclusive da nota, independe de termo. E a outra, contratual, que lá do artigo 50, que é voluntária, que os agentes econômicos dão se quiserem, porque não são obrigados. Agora, no seu caso, Antônio, a nota fiscal vai comprovar que você adquiriu o produto tal dia, e a partir dali você tem 90 dias de garantia legal se o bem for durável, ou 30 dias de garantia legal se o bem for não durável, como, por exemplo, um pé de alface. Se comprou um pé de alface, não tem 30 dias. Tem só 30 dias de garantia, não tem 90. Se for uma geladeira, tem 90. Então, o professor um dia veio aqui e falou na máquina de lavada, dona Adalva, e na professora Adalva, a gente tem que ter um cuidado todo especial. E a máquina toca até uma musiquinha, não é, professor? Me mandaram uma máquina que quando termina de lavar, ela toca uma música. Porque eu reclamei da outra que estava me cortando as camisas, tudo. Tive que botar fora duas camisas, macho. Que coisa assim. Ela veio sem a borracha, nas lâminas, e a lâmina no centrifugar cortava a camisa. Mas o que é isso? Aí o professor foi lá e deram uma máquina para ele tocar até a musiquinha. A próxima pergunta é de um anônimo. Preciso usar o medicamento que é muito caro. Como pago um absurdo de plano de saúde, posso pedir que cubram esse valor, ou pelo menos parte dele? Pergunta o anônimo, professor. Mas que beleza de pergunta. Qualquer um de nós está sujeito a essa situação, telespectador anônimo. Primeiro de tudo, você deve olhar o contrato que você fez com a operadora do plano de saúde. Porque lá em negrito, em caixa alta, em letras, garrafas, deve estar escrito tudo que o plano não cobre. Correto? Se não mencionar a medicação, que não cobre, cobre. Acontrai o CES. Por quê? Porque é obrigação legal, segundo o Código de Defesa do Consumidor, escrever em caixa alta e em negrito as restrições ao direito do consumidor. Agora, eu no seu lugar, telespectador, preste atenção. Faça o pedido ao operador. A operadora vai negar. E para ela negar, ela tem que justificar. Segundo o contrato, não cabe. Aí você vai, telespectador. No edifício Gebreu X, ali na Praça Alfândega, que vai sair a Feira do Livro agora, no nono andar, funciona a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Chegar lá e dizer, olha, a minha operadora de plano de saúde diz que não cabe medicação tal, e eu estou gastando muito. É verdade isso? Por que eu aconselho isso, telespectador? Porque, por exemplo, se o remédio for oncológico, é obrigatório o fornecimento pelo plano de saúde, segundo resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Para doenças, alguns tipos de doenças, é obrigatório. Então, não precisa estar lá no contrato que é fornecido, porque é obrigatório. E se estiver no contrato que não fornece, contraria a resolução normativa da ANS, e o que vale é a resolução normativa que tem força de lei. Beleza de pergunta, muito obrigado. Eu gosto de perguntar ao professor Bonato, de ler as perguntas aqui, porque ele sabe tudo sobre esse assunto aqui, que é defesa do consumidor. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho aqui, o senhor já sabe que é. É, nós vamos, é só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O consumidor em pauta está de volta. E aqui a gente está tratando de direito do consumidor. As perguntas podem ser mandadas para a gente através do nosso e-mail, que a gente já coloca na tela, porque vocês não têm desculpa nenhuma para não perguntar. Aliás, vocês nunca têm, né? Vocês perguntam bastante e é isso que a gente gosta mesmo. Ou então pode perguntar através do nosso e-mail, do nosso WhatsApp. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica no site da TVE e daí vai clicar lá onde diz TVE ao vivo. E aí você já está assistindo o nosso programa ao vivo. Professor, eu tenho aqui uma pergunta da Jane de Esteio, mas eu quero que o senhor me responda também. Eu não sei se eu não entendi ou se ficou ainda fora das respostas. A pergunta do Antônio, aquele aqui de Porto Alegre, que disse que perdeu a nota fiscal do produto, ele quer saber o que ele faz agora, professor. Pede a segunda via, Antônio. É? É, se eu não respondi, segunda via, a loja tem lá. Ah, não, você peça a segunda via que eles são obrigados a te fornecer. A pergunta agora é da Jane de Esteio. Comprei uma geladeira que fazia parte do monstruário. Só que o vendedor me disse que por ser esse tipo de produto, não teria garantia. Ela quer saber se é verdade isso e o que ela faz, doutor. Essa resposta, Jane, ela pode ser verdadeira e pode não ser verdadeira. Que eu acabei de falar na pergunta anterior. Se for em relação à garantia contratual, que é facultativa, a loja pode dizer. Não tem garantia porque a da fábrica de um ano ou dois anos já terminou. Para os vistos aparentes, faço constatação. Agora, a legal é obrigatória. Então, o que ele diz pode caber para a garantia contratual, mas não para a legal. Então, se der um problema nos 90 dias da aquisição, você pode exercitar o seu direito. E eles têm que trocar peça de graça ou até, se for o caso, se o problema for muito grande, você devolver para eles a geladeira. Não tem esse caso de estar no mostruário ou não, porque o produto usado pode ser objeto de relação de consumo. Agora, imagine um que está no mostruário. Então, eu não sei por que falam isso, Dona. Tá, Jane? As pessoas perguntam muito aqui, professor, porque querem ter a garantia, talvez, de... Não sabem, não conhecem. E querem se garantir de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Por isso que eu digo que os gerentes dos estabelecimentos também têm que ler o Código de Defesa do Consumidor, porque esse gerente não orientou o consumidor como deveria. E acaba acontecendo aquilo que aconteceu com o professor Cláudio Bonato, com a professora, esposa dele, a dona Dalva, que conseguiu uma máquina de lavar e eletrola. Não, não é a máquina de lavar e eletrola junto? Não, não, ela só fica, só fica, só toca a musiquinha. Para avisar que terminou. Tá bom, para avisar que terminou. O Fabrício pergunta assim, ontem, aliás, outro dia eu fui ao cinema, e para economizar levei umas balinhas e uma água mineral. Não me deixaram entrar com os produtos. Eles podem fazer isso, já que é permitido consumir alimentos e líquidos no cinema? Não, Fabrício, não é permitido, porque os operadores do direito, em função do artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a venda casada, e quando o cinema me obriga a comprar balas, pipocas, no bar lá dentro, está caracterizando uma venda casada, tudo aquilo que naquele barzinho lá dentro do cinema tem para vender, eu posso levar comprado em outro estabelecimento ou levar de casa. Tá bem? Por que eu friso isso? Porque não pode entrar com um frango na farofa, por exemplo. No cinema, tá bem? Mas o que você fala aí é prática comercial abusiva, não pode proibir se estiver à venda lá no barzinho do cinema, tá? Obrigado pela pergunta. Sabe que frango com farofa eu comi muito, mas foi nas viagens que a gente fazia. Ou na beira da praia, né? Ou na beira da praia, é verdade. Foi piquenique de beira de praia, come com farofa e areia. Mas no cinema não é normal. Tá bem. O senhor, a dona Augusta de Canoas, vou ficar fora de casa por um mês e gostaria de saber o seguinte, posso suspender temporariamente a minha internet e minha TV a cabo? Acho um absurdo pagar por alguma coisa que não vou utilizar. Pergunta a dona Augusta lá de Canoas. Mas que pergunta sensacional, dona Augusta. Obrigado. Muitos telespectadores vão se utilizar disso. A resolução normativa, preste atenção telespectador, com a AP77 da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ela permite que o consumidor de TV a cabo, de internet, quando não for utilizar, ou seja, ausentar-se de casa, pode suspender o serviço e, consequentemente, não pagar por 30 a 120 dias. No mínimo 30 e no máximo 120 dias. Então, está respondido o seu questionamento. As operadoras sabem disso e se você pedir, elas vão cancelar e não vão lhe cobrar. É que não divulgam, porque tem pessoas que viajam, deixam tudo lá e ficam pagando. Mas a resolução normativa 477 de 2007 lhe dá esse direito. Professor, olha aqui uma pergunta do José Ernesto de Porto Alegre. Ele quer saber sobre uma máquina de lavar roupa. Então, eu já vou virar, porque o professor virou expert nesse assunto de máquina de lavar roupa. Comprei uma máquina de lavar roupa e, para economizar, eu mesmo instalei o produto que não funcionou. Procurei a loja onde comprei a máquina para que fosse trocada ou mandada para uma investigação do problema. Eles me disseram que não poderiam fazer nada, pois a instalação não foi feita por empresa autorizada. E o seu José Ernesto, aqui de Porto Alegre, quer saber se eles podem fazer isso, professor. Seu José, se estiver escrito em caixa alta, que eu falei em letras, garrafas, todas maiúsculas, em negrito, para instalar essa máquina, chame assistência técnica, se não perderá a garantia contratual, aí eles vão conseguir imputar a você culpa exclusiva sua, porque está no manual da máquina que só um técnico pode estar lá. Está escrito isso no manual da máquina, José? Não está escrito? Então está errada. Agora, a loja, José, a loja vende diversas marcas. Não é ela, a loja, que quer cativar o consumidor. A concorrência é muito grande. Ligue para a fábrica. Pegue aí no manual da máquina o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, ligação gratuita, e explique isso à fábrica. A fábrica vai mandar um técnico na sua casa totalmente gratuita. Vai pedir mil desculpas. A loja não está nem aí, José. Fale com a fábrica, você vai resolver este problema. Mas me parece, pela sua pergunta, que todo o direito está do seu lado. Porque eu também. Essa máquina que o Machado Filho já falou umas duas ou três vezes nesse programa, quem instalou fui eu. Por quê? Porque diz ali, estale assim, eles estão dando dica para nós, consumidores, instalar. Agora, quando diz, não estale, chama um técnico gratuito. Bom, aí a culpa é exclusiva minha se eu montar e não der certo. Certo. E o professor fez tudo isso sob a supervisão da professora Dalva. Então, está tranquila a máquina lá. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa anônima. Por ter perdido o meu emprego, não estou conseguindo pagar as prestações de um produto que comprei há três meses. Ainda faltam nove prestações, que tentei renegociar com o vendedor. Pedi que fosse diminuído o valor de que teria que pagar por mês e aumentado o prazo de pagamento. Não aceitaram e disseram que meu nome vai para o SPC se eu não pagar. E essa anônima quer saber o que ela faz, professor. Também é uma boa pergunta, porque pessoas vivem essas situações de desemprego. Muitas pessoas. Então, eu lhe oriento a procurar o fórum da sua cidade. Aqui em Porto Alegre, nós temos os fóruns regionais. Todos os bairros de Porto Alegre quase que tem. Então, procure o fórum e explique isso, porque o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul tem a chamada Câmara de Conciliação. Então, você vai chegar lá e diz, olha, eu estou desempregado, eu quero pagar e eles não querem aceitar. Só que o que eu posso pagar sem comprometer a minha saúde, a minha alimentação e a dos meus filhos, eles não querem aceitar. Está faltando bom senso do credor. Aí o Judiciário vai chamá-lo e vai dizer, pois nós vamos dizer aqui agora, o senhor não quer acordo, esta senhora, este senhor vai pagar tanto por mês, durante tantos meses. E vai baixar a norma para o caso concreto. É para isto que o Judiciário serve, baixar a lei do caso concreto, caso a caso. Beleza, o senhor irmão? A dona Joana diz o seguinte, uma árvore em frente da minha casa está muito instável. Já solicitei que seja removida, mas até agora não aconteceu nada. E já faz três meses. Tenho medo que ela caia e machuque alguém ou caia sobre a minha casa, causando um prejuízo terrível. Ela quer saber, professor, o que ela faz para que removam essa árvore logo antes que aconteça uma tragédia. Preocupação com o semelhante, está vendo? E não lhe dão guarida. Eu, no seu lugar, tiraria a fotografia da árvore, colheria ali algumas informações de vizinhos, que devem estar preocupados como você está, pegue a reclamação que você fez há mais de três meses e ainda não apareceram aí, encaminha ao Ministério Público da sua cidade. Aqui em Porto Alegre, pode caminhar ali nas torres ao procurador-geral, que vai ser dada a destinação. Me parece aí que a promotoria do meio ambiente, porque se trata de corte de uma árvore, mas o Poder Público, pelo que se deduz da sua pergunta, está falhando, porque no mínimo era para mandar um técnico lá verificar, porque daqui a pouco cai a árvore e mata alguém. Sabe o que acontece? Pelo artigo lá, 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o município de Porto Alegre vai ter que indenizar. Isso se não for considerado crime. Parabéns pela sua preocupação, faça isso, represente ao Ministério Público essa documentação, que as providências têm certeza que serão requisitadas pelo Ministério Público. Professor Cláudio Bonato, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje já tratou de direito do consumidor. Tive o grande prazer de conversar aqui com o professor Cláudio Bonato. Lembrando a todos vocês que esse programa estará de volta amanhã, sempre esclarecendo as dúvidas de vocês. Muito obrigado. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto